Rapsort tirasado em quinto, Olimpique e Porsche vai em último, Jango Alquim ganha terreno por dentro, cruzaram os 400 metros lá, muita luz, Brasciou, Brasciou mantém 2 e 3 corpos de vantagem, enquanto isso lá por dentro Jango Alquim começa a avançar, tomou a segunda, Queen of Light pelo lado de fora vai no terceiro lugar, cruzaram os 150, muita luz, Jango Alquim, Queen of Light pelo lado de fora, Olimpique e Porsche por dentro, agora Jango Alquim emparelha, muita luz, Jango Alquim, Olimpique e Porsche emparelha, cruzam a faixa final. Foi esse o resultado do quarto páreo do programa.